A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei se ainda me lembro De quem fui antes da morte Não sei se ainda me lembro De quem fui antes da morte Perdi-me outra vez E já não me sinto da gente Morreu a minha alma Talvez queira ter uma alma diferente Ter o meu nome diferente Cantaram-me a solidão Ter o meu nome de noite Cantaram-me a solidão Aquele chorador contém Aquele chorador contém Aquele chorador contém Eu não estou escrevendo o mesmo! Há quem chare a dor com sangue, eu só escrevo o meu pesar. Há quem chare a dor com sangue, eu só escrevo o meu pesar. Obrigada! A próxima música que vamos cantar, muito infelizmente não é uma música minha, mas é uma música de um artista que eu admiro muito. Quem é que daqui conhece o Walter Lobo? Bora lá, aguarda-me esta noite! Quem souber e quiser cantar, por favor. A casa vai ruir, se não formos ossos de nosso amor, se não formos corpos em furacão, sem roupa nas palavras. Porque o tempo é um fio que pode romper hoje, sem que nós vivêssemos demais, exaltássemos demais, sem receio. Como quem é que sabe o francês ou esses que amanhã, não há um amanhã tão perto. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite, guarda-me esta noite. E o universo ainda não tem o que falta para sermos anjos. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite, escreve a nossa história. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite, guarda-me esta noite. 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 Como se soubesse que amanhã Não há um amanhã tão direito Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite E o universo ainda não tem O que falta para sermos em Deus Guarda-me esta noite O que falta para sermos em Deus Guarda-me esta noite Como se soubesse que amanhã Não há um amanhã tão certo Guarda-me esta noite Escreva nossa história Esta próxima canção Acho que infelizmente de alguma forma Alguém se vai identificar Eu não sou muito uma pessoa de escrever canções de amor Mas às vezes apaixono-me E quando me apaixono Dói para caralho E então esta canção é exatamente sobre isso Chama-se Quero Decorar E espero que gostem Vai fazer eventualmente parte do próximo disco Quero decorar os teus silêncios Entender para onde vais A viagem só começa Se começar E algo me diz Cá dentro sinto Que não queres saltar Meu amor Se tens asas e não queres coar Há qualquer coisa Na tua ausência Na tua fria forma de beijar Há qualquer coisa Que me dói e custa Mas que em segredo E só vou acabar É para ele que foi um otário Pedro fala Quero confessar-te Que até nessas horas Ainda que triste Pensei-te, cantei-te Para além das demoras Quero que me encontres Para onde ainda que calado Para onde ainda que calado Poses descansar A viagem só começa Se começar E algo me diz Cá dentro sinto Que não queres saltar Meu amor Se tens asas e não queres voar Há qualquer coisa Na tua ausência Na tua fria forma de olhar Há qualquer coisa Que me dói e custa Mas que em segredo E só vou carregar A viagem só começa Se começar Se começar E algo me diz Cá dentro sinto Que não queres saltar Meu amor Se tens asas e não queres voar Há qualquer coisa Na tua ausência Na tua fria forma de beijar Há qualquer coisa Que me dói e custa Mas que em segredo E só vou carregar Muito obrigada Eu para esta próxima música Vou precisar da vossa ajuda Isto é uma música Que ainda não saiu E que eu quero muito Que vocês decidam Se ela deve ou não sair Eu não vou estar sozinha E então eu quero ouvir Muito, mas muito, mas muito Barulho para lá Até Bora tentar ensinar o refrão Cantam connosco Não se ouve a voz da Cardina Leite Bora lá Obrigada Já está? Eu quero tanto Mas tanto Que grites por mim Eu venho ao sonho E o sonho E te abenhas assim Eu venho ao sonho E te abenhas assim Vamos repetir o erro a vezes Por isso vão decorar E vão cantar connosco Pode ser? Barulho! Na minha cama Só saiam homens Hoje saem também mulheres E o meu corpo Que um dia era jovem Hoje lhe diz Faz-me o que quiseres Faz-me o que quiseres E no balanço Balanço por cima de ti Eu quero tanto Mas tanto Que grites por mim Que venho ao sonho E do sonho Te abenhas assim Que venho ao sonho Como quem pode Prender-te a vida inteira Só no meu corpo Hoje está dentro de mim Eu escuro Eu sempre sou Já sozinha Não me aguenta Contigo o tempo Olha-te nos olhos Como quem pode Prender-te a vida inteira Só no meu corpo Hoje está dentro de mim Eu escuro Eu sempre sou Já sozinha Não me aguenta Contigo o tempo E as marcas Que me deixas no corpo São várias Que me lembram Que eu gosto Que vejas em glória Que vejas em glória E o próprio desejo É confronto Somos dois próprios Buscamos o todo Como um pouco Como é o tempo Para onde estou No balanço Eu danço Por cima de ti Eu quero tanto Mas tanto Por isso Que venho ao sonho E do sonho Que venho ao sonho Que venho ao sonho E do sonho E no balanço Balanço por cima de ti É muito difícil de cantar Eu quero tanto Mas tanto Que venho ao sonho Que venho ao sonho E do sonho Que venhas assim Que venho ao sonho E do sonho E do balanço Balanço por cima de ti Eu quero tanto Mas tanto Que vivas por mim Que venho ao sonho E do sonho Que venhas assim Que venho ao sonho E do sonho E do sonho E do sonho Balanço Balanço por cima de ti Eu quero tanto Mas tanto Que vivas por mim Que venho ao sonho E do sonho Que venhas assim Que venga ao sonho, que vayas assim E eu sciences, você Não quero tanto que não é salvar Não deixe o suficiente aí Não deixe o suficiente Eu quero tanto estar com o teuoby Que venga ao sonho, que vayas assim E ao sonho, que vayas assim E do balanço, balanço por cima de ti Eu quero tanto, mas tanto gritas por mim E do banho ao sonho e do sonho tu venhas assim E do banho ao sonho e tu venhas Já te curamos mais ou menos E do balanço, balanço, coitadinhos Eu quero tanto, mas tanto gritas por mim E do banho ao sonho e do sonho tu venhas assim E do banho ao sonho e tu venhas assim Só mais uma vez E do balanço, balanço por cima de ti Eu quero tanto, mas tanto que gritas por mim E do banho ao sonho e do sonho tu venhas assim E do banho ao sonho e tu venhas assim Obrigada! Obrigada, Mata! Milhares! Obrigada! Curtiram ou quê? Não faria sentido num dia de concerto da Lana Del Rey Não estar a chover Não é? Ai menina, bora E agora leva-me com a mais triste Podem vir todos para aqui se quiserem Aqui está protegido Quis ser o barco da viagem Que te levou em noite fria O vazio ocupa espaço A saudade não tem cura Os poetas estão cansados de dizer o que eu não digo Estou-me a sentir tão mal Falta-me a voz para contar Querem o que eu quero E não consigo O que dirá a minha alma a vida Quando a morte se entregar Haverá quem compreenda Haverá quem compreenda E quem condena o meu pesar Os poetas estão cansados de dizer o que eu não digo Falta-me a voz para contar O que eu quero E não consigo Os poetas estão cansados de dizer o que eu não digo Falta-me a voz para contar Falta-me a voz para contar O que eu quero E não consigo Estou a tentar estar convosco nisto Isto não está nada fácil E na casa são frágeis paredes que dançam E no mundo sem nome vou sendo sem graça Resisto de pé Resisto de pé Como eu Resisto de pé E uma trosa Que já morro Tu sobrevive A vontade está morta Mas bem sei Não vou embora Falta-me a voz para contar O que eu quero E quem me mora Os poetas estão cansados de dizer o que eu não digo Falta-me a voz para contar O que eu quero E não consigo Malta, agora eu quero que salte para ficarem com calor O que eu quero que salte para contar Obrigada. Vou apresentar para aproveitar Vou aproveitar para aproveitar Boa, mulheres Aproveitar para apresentar a minha banda Manuela Oliveira Rodrigo Correia Marco Reis Ricardo Marques Guilherme Melo Muito barulho! Muito barulho! Estamos a chegar ao fim Bom para mim e mau para vocês Porque vocês são tipo Bora, esta próxima canção Foi uma canção que eu escrevi Em homenagem a todas as mulheres Que já sofreram alguma vez Nas mãos de um homem E por isso é a minha homenagem O meu abraço de força A minha tentativa de que isto um dia Possa ser só uma ilusão E que os números bizarros De casos que há todos os anos No nosso país e no mundo De mulheres que são abusadas Que sejam só uma ilusão e uma mentira Espero que gostem de roubar um corpo Nas ruas do teu corpo eu vejo lágrimas de sangue Gosto-se gritos de mulheres A quem roubaste o próprio canto Olhei-te nos olhos e vi Não choravas E no teu ar inabalável E no teu ar inabalável Vi a força do pecado Ouvi a dor De quem não dorme Porque estás em liberdade Olhei-as nos olhos E vi Choravam Pai E no teu ar inabalável Porque você tem que te ouvir lágrimas de sangue E no teu ar inabalável Por isso é que te ouvir lágrimas de sangue E agora onde vais Calar a culpa onde cais Que o fogo abrante cai Escolheu como o corpo é bom Calar o coração que cai ao céu E o fogo abrante cai ao céu Escolheu como o corpo é bom Calar o coração que cai ao céu E o fogo abrante cai ao céu Estamos mesmo a chegar ao fim Foi um prazer enorme estar aqui Muito, 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 muito obrigada Já disse, eu sei que se calhar não estou aqui Necessariamente para me ver Mas vamos encontrar aí daqui a bocado Porque eu também vou ver a Big Lana Obrigada ao Primavera Sound, ao João Carvalho À minha agência Sons em Trânsito Manuela Oliveira, Rodrigo Correia Marco Reis, Ricardo Marques, Guilherme Melo Ao meu tour manager Foca, joca no som Guilherme Fonso no som de fora Som de fora, não é assim que se diz? Mulher nas alô? Alô, som de frente Curti muito estar aqui hoje Desculpem terem que estar nesse estado Eu tentei ser... Muito obrigada mesmo Bora, quem souber esta Cante connosco Eu estou a ficar nua atrás Não Só para saber Já caia em grande Quero-te muito mais que é o sol Quero-te muito mais que é a vida Eu que choro quando vens E me perco quando partes Por saber que cá não moras Mesmo tendo em mim morada Eu não vou falar demais Vou despir de mim a dor E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me... Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste Quero-te muito mais que é o sol 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 E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me... Nas mentiras que rei Só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me deste Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me... Nas mentiras que rezaste Só a ti te perdeste Só a ti te perdeste E então que Deus te pague O silêncio que me... Nas mentiras que rei Só a ti te perdeste Muito, muito, muito obrigada Vamos fechar este concerto Com a minha canção preferida Do disco Que se chama Mundo E eu vou querer mesmo que... Porque de certeza Muita gente se calhar não conhece E eu vou querer que conheçam Para cantarem... Isto vai lá muito errado, não é? Eu estou aqui já mesmo à confiança Vou-vos ensinar Vou-vos ensinar o refrão, pode ser? E cantamos todos juntos Pode ser? Bora Fácil O mundo vale o mundo Ah, ah, ah Se te fizeres valer Fácil E ser nem sempre é claro Ah, ah, ah Como a vontade de te ter Mais ou menos? O mundo vale o mundo Se te fizeres valer E ser nem sempre é claro Como a vontade de te ter Bora lá, pessoal! Fácil Ah, ah Se te fizeres valer Muito bem! E ser nem sempre é claro E ser nem sempre é claro Ah, ah Como a vontade de te ter Como a vontade de te ter Já está mais ou menos? Daqui a bocado vai ser tipo em loop Do que nos foge De querer é jamais Faltam-se os pios longos De quem morre por cuidar De quem morre por cuidar De quem morre por cuidar Agora quero o Guido Faltam-se O mundo vale o mundo Ah, ah Se te fizeres valer E ser nem sempre é claro E ser nem sempre é claro Ah, ah Como a vontade de te ter Com a vontade de te ter Outra vez Outra vez O mundo vai Mais alto, ah Mais alto, ah Se te fizeres E ser nem sempre é claro Como a vontade de te ter E ser nem sempre é claro E ser nem sempre é claro Eu não sei ou não Como a vontade de te ter E ser, nem ser Como é voltar Muito obrigada, eu agora quero ouvir Só vou ser cheia de banda, pode ser? Pode ser? Ai, estou cheia de medo O mundo vai A se ter E o que? E ser Com a Com a Muito obrigada Eu sou a Mulher, mas foi um prazer enorme Espero ver-vos em breve Muito obrigada 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 Obrigado.